Olá, boa noite. Está começando pela TV Tarouba, o programa Jogo Aberto deste sábado para todo o norte do estado do Paraná. E hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito discutido esta semana aqui na TV Tarouba e em outros veículos de comunicação também, a partir de uma, podemos dizer assim, de uma audiência pública que aconteceu no Clube de Engenharia na segunda-feira e que tratou do viaduto da PR 445 com a Avenida 10 de Dezembro. Que polêmica que deu isso. Aliás, está dando polêmico. O assunto foi parar na Justiça, o Ministério Público interveio na questão e o Clube de Engenharia também. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o engenheiro Vitor Faustino Pereira para conversar com a gente. Vitor, boa noite. Um prazer em te receber aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite. Tudo bem? Vitor foi professor da Universidade, curso de Engenharia, né? Durante 35 anos. E também tem uma empresa na cidade. E projeto de estruturas. Exatamente. Milito na área. E mestre nessa área. Área de estruturas. Bom, primeiro, Vitor, o que que levou o Clube de Engenharia a entrar nessa história, né? Porque aquele viaduto realmente chamou a atenção pelas rachaduras. Inicialmente disseram, ah, é só uma questão estética, isso não tem problema. Além daquela chamada contenção. As contenções dos acessos. Dos acessos do viaduto. Então, como é que o Clube de Engenharia entrou nisso? Como é que o senhor foi acionado nisso? É, nós estamos nos manifestando desde o ano passado, desde o ano 2015, começo de 2015, quando a gente começou a ver a qualidade da execução da obra. A gente, isso, de certa forma, nos deixou preocupado. E o Ministério Público pediu uma ajuda ao Clube de Engenharia no sentido de avaliar se havia problema ou não, se haviam riscos ou não. Primeiramente, assim, o foco foi muito sobre o viaduto da 10 de dezembro, tá? Mas o Clube de Engenharia está participando, está procurando avaliar, não só o caso da 10 de dezembro, mas também todos os viadutos, todos os acessos dos viadutos nesse trecho que está sendo construído agora, da duplicação da PR-445. Certo. E fora isso, tem algum outro que chamou a atenção de vocês? Algum outro viaduto? Sim. O que chama a atenção, de forma geral, é a solução empregada. A solução empregada para... Em todos? Em todos os casos, para os acessos dos viadutos. No caso, agora, a construtora está fazendo as obras do viaduto da Valdemar Sprangl, né? Da 10 de dezembro, tem mais um ali no Ouro Branco. Então, essas são as três obras que ela fez, tá? Mas a técnica empregada é uma técnica que nós, assim, reputamos como uma técnica muito antiquada, é uma técnica que gera, dá muita propensão a patologias futuras, o que já estava acontecendo. Essas patologias já eram esperadas e se manifestaram de forma muito intensa ali na 10 de dezembro. A gente observa também que nos outros viadutos, em menor intensidade, elas estão começando a se manifestar também, já estão aparecendo algumas pequenas rachaduras e, com o tempo, podem se evidenciar mais, tá? Há uma suspeita da questão da estabilidade, se isso é estável ou não é, tá? Então, nós estamos avaliando se isso é estável ou não, pedimos a memória de cálculo e vamos fazer uma avaliação nessa memória de cálculo para verificar se há risco de tombamento, né? Porque a primeira coisa que a gente se preocupa na engenharia estrutural é o colapso da estrutura. E a segunda coisa que nós temos que nos preocupar na engenharia estrutural é com relação à durabilidade da estrutura. A estrutura pode não cair, mas ela pode requerer manutenções, ela pode apresentar uma vida útil ou menor, ela pode apresentar patologias, fissuras que venham a degradar ou, às vezes, pode até, vamos dizer assim, deixar o usuário dessa estrutura meio preocupado, sem saber se aquilo é grave ou não. Então, as normas colocam também condições de uso e, sob condições de uso, esses viadutos, essas contenções não podem ser aprovadas de forma alguma porque elas estão com patologias enormes, de fissuras grandes, rachaduras intensas, de coisas de 20, 30 centímetros ali no viaduto da 10 de dezembro. É, um trinco numa estrutura gigantesca pode até ser normal. Pode, o concreto fissura normalmente, isso é normal, o concreto sempre fissura, isso é normal. Essas trinquinhas. Essas trinquinhas, a gente tem como contornar isso. As normas preveem nível de fissuração aceitável, o nível em que o usuário comum não é capaz de notar ou se nota também, não se sente perturbado com isso. Até com leigo, se um leigo der uma estrutura fissurada, não se perturba com isso. As normas têm esse limite. Ali, aquilo ultrapassa qualquer limite, qualquer limite de, vamos dizer, do que é usual, do que qualquer leigo. Tanto é verdade que qualquer leigo que passa por ali nota e chama atenção. Não precisa ser engenheiro para observar aquelas rachaduras. Eu vou, inclusive, pedir, Vitor, para colocar algumas imagens que nós temos aqui na televisão. Pode colocar as imagens para a gente do viaduto, para a gente até comentar um pouco em cima dessas imagens. Você pode rodar, Serginho, para a gente? Ali está um ponto, né? Ali está exatamente... Esse é o viaduto da 10 de dezembro. Isso. Aí você está vendo... Essa é a contenção. Olha o tamanho das rachaduras que nós temos aí. Olha isso aí. Essa já está tapada. Já está tapada. Vamos dizer, está maquiada, né? Maquiada. Maquiada. Fizeram uma maquiagem. Aquilo ali não resolve, né? Só para... Aquilo ali pode voltar. Vamos dizer, se o recalque continuar se manifestando, vai voltar a fissurar. Ali cabe um braço, né? Isso deve ter coisa de 20 centímetros. Olha o tamanho das rachaduras. E tampando aí, fazendo... Mascarando, né? Realmente. Foi isso que o CEL pediu que a obra fosse paralisada para que isso não fosse... Olha o tamanho desse buraco. Isso não fosse ocultado, né? Sem o devido reparo. Sim. Quando o senhor falou de colapso, né? Estava se referindo à contenção ou estava se referindo ao viaduto? Eu me refiro à contenção. Porque a construtora disse depois que ela fez várias intervenções ali para reforçar. Ela fez um reforço com estacas embaixo dessas contenções para reforçá-las, para tentar de certa forma conter um pouco essas deformações que geravam aquelas rachaduras ali. Certo. Mas aquilo lá é para segurar a... A contenção. A contenção mesmo? A contenção. Não é para segurar o viaduto em si? Não, o viaduto não. Houve depois reforço no viaduto. Essa imagem, olha só. Olha lá no canto, lá. Aqueles três pilares ali que tem... Lá, 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 junto... Não, aí não. É junto ali, ó. Esses pilares estão... Exatamente. É isso aí. Isso aí foi nos explicado o seguinte. Quando esse aterro começou a recalcar, o arrimo começou a recalcar, ele se apoiou no bloco de fundação do viaduto, porque ele está muito próximo. Depois, naquela foto que eu te mostrei do viaduto de Campo Largo, você vê que existe uma distância grande entre a contenção e a estrutura do viaduto. Aqui, não. Como ela está muito próxima, ela se apoiou na estrutura do viaduto e começou a empurrá-la para baixo. Exato. Então, aí fizeram reforço no bloco de fundação, também, em decorrência de uma patologia gerada lá na estrutura de contenção. E, inclusive, teve um período, ali a gente viu algumas imagens, em que o tráfego estava liberado ali. É, liberaram, na véspera de Natal, acho que foi dia 22, se não me engano, liberaram de manhã e à tarde já interditaram de novo. Interditaram de novo. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque causou uma revolta muito grande na população local. Os moradores ligam na hora para a gente, quando acontecem essas coisas. Bom, aí o Ministério Público entrou na questão, o Clube de Engenharia já estava atento, como o senhor disse aí, porque aquilo chamava, de fato, a atenção. E por ser uma obra pública, não é, Vitor? Uma obra que tem uma interferência muito grande no sistema. É uma obra, vamos deixar claro, uma obra necessária para a cidade, desejada, que todos nós queremos. Por isso que nós estamos aqui discutindo. Ninguém é contrário à obra, ninguém está querendo inviabilizar a obra. Nós queremos apenas uma obra feita com qualidade. Eu digo, Londrina já tem um aeroporto de segunda categoria, mas nós não queremos uma estrada de segunda categoria também. Exatamente. E quais outros pontos, Vitor, que vocês destacaram naquela audiência pública de segunda-feira lá no Clube de Engenharia? É, o principal questionamento nosso, além dessa questão da estabilidade, da durabilidade das contenções, que foi algo que nos deu muito trabalho para descobrir, porque, infelizmente, o DR não abriu essas informações de uma forma muito clara, demorou muito para nos subsidiar com as informações solicitadas. Quando nós conseguimos, finalmente, o projeto de engenharia, porque uma obra pública para ser licitada, uma concorrência pública, o órgão público tem que desenvolver o projeto de engenharia completo, o projeto executivo. Então, o DR desenvolveu o projeto executivo dessa obra, em 2012, se não me engano, submeteu uma concorrência pública, que foi vencida por essa construtora que está executando a obra. E aí nós fomos constatar, depois de muita solicitação, que a solução de engenharia prescrita na concorrência, no projeto de engenharia, não é a solução que está sendo executada. A solução que está executada é uma solução tecnicamente pior, de pior qualidade, que gera patologias que, com certeza, custa muito menos ainda do que aquela que estava prescrita no objeto da concorrência. Então, isso é uma coisa também que nós solicitamos ao DR que explicasse isso, infelizmente, na segunda-feira, eles não foram capazes de explicar por que fizeram isso. Não houve nenhuma explicação técnica plausível. Por mais que tentem dizer que aquela solução era inviável e tal, eu pergunto, olha, se era inviável, por que o DR aprovou aquele projeto? O DR tem departamento técnico para aprovar um projeto. Primeiro que ela não era inviável, nós não acreditamos que ela fosse inviável, ela era viável sim, aquilo pode ser usado e é feito aqui na região. Segundo lugar, por que ele teria aprovado, então, se ela fosse inviável? E terceiro lugar, por que mudaram? Ninguém consegue nos explicar isso aí. Bom, isso é um fato. E agora, o outro fato é que essa solução que está aí é ruim, é uma solução de má qualidade, é uma solução que vai gerar patologias, que vai gerar manutenção e que nós temos dúvidas sobre a estabilidade. Entendo. E o DR, acima de tudo, é o fiscal dessa obra? É o fiscal da obra, é a empresa que... Ele que deveria fazer o que vocês estão fazendo. Sim, sim, nós não precisaríamos estar fazendo isso. O DR deveria agradecer a nossa participação, nos prover de informações a todo tempo, pelo contrário, isso não aconteceu. Nós nunca tivemos interlocutores no DR que nos abrissem as portas e nos colocassem os projetos claramente, explicassem claramente o que aconteceu. Nós tivemos a participação de um diretor do DR, não sei, numa reunião no Ministério Público, no mês de dezembro, ele simplesmente não sabia das coisas. Não era capaz de explicar o que estava acontecendo. Nem a origem desses reforços, ele era capaz de explicar. Então, a gente fica assim, estupefato de ver o que está acontecendo, uma obra pública desse porte, sendo executada sem uma fiscalização, com um projeto aprovado e sendo executado com outro projeto e ninguém consegue explicar por que mudou. E é uma solução, se fosse uma solução de melhor qualidade, todo mundo bateria a palma, né? Mas nós estamos vendo que é uma solução de pior qualidade. Muito bem. A partir dali, o Ministério Público foi à Justiça e mandou parar a obra. Essa recomendação foi solicitada pelo Clube de Engenharia? Sim, porque nós estávamos tentando, nós tivemos uma primeira reunião com o DR, que foi agora em janeiro. Foi a primeira vez que eles compareceram numa reunião conjunta conosco no Ministério Público, começo de janeiro. E nós marcamos naquele dia, essa audiência para o dia 4 de fevereiro, 3 ou 4, não tenho certeza. E o DR pediu para postergar de novo. E aí, como nós começamos a ver que estava assim numa atitude de postergar essa reunião, postergar, e a coisa se agravando, e aqueles reforços que vocês viram sendo feitos, nós sugerimos ao Ministério Público, olha, nós vamos ter que nos reunir logo para poder resolver isso aí, né? E a preocupação de que aquelas patologias pudessem se agravar. Muita chuva nesse período, infiltração de água por dentro do viaduto, pelas trincheiras, o pavimento não estava completamente pronto ainda, então a infiltração aumenta. Sim. Então, nós ficamos muito preocupados com a estabilidade, com tudo isso, nós vamos parar essa obra antes que se agrave os problemas e também ficamos preocupados com a possibilidade das patologias serem mascaradas, como vocês viram ali, colocando uma massa, uma chapa em cima, de repente eles começam a ocultar todas as patologias e nos entregam uma obra maquiada, aparentemente, vamos dizer, maravilhosa, que todo mundo vai agradecer, achar bonita, mas que nós sabemos que por dentro ela está com problemas, entendeu? Vamos mostrar mais algumas imagens, por favor, do viaduto lá da PR-445 com a 10 de dezembro. Pode rodar aí mais imagens para a gente até avaliar, porque a próxima pergunta é justamente isso, Vitor. Qual é a solução para aquilo? Aí está mais uma sessão de imagens agora de outros ângulos, aí o promotor com a comunidade, com alguns técnicos também. Aí foi o dia que nós estivemos ali com o pessoal do DR que não sabia nos explicar o que estava acontecendo no local, infelizmente. Acho que foi no dia 22 de dezembro. Isso, aí já tem imagens da ação, da decisão do doutor Oswaldo. É, como eles não compareceram à audiência no dia 4, pediram para postergar, no dia 6 saiu aquela... Aquela decisão. A decisão de segurar a obra até que... Exatamente. Se tiver mais alguma observação... Aí a trincheira. Aí a trincheira. Eu chamo a atenção, nessa trincheira, não sei se pode botar a imagem, mas eu chamo a atenção a qualidade da execução das estacas. É uma coisa assim, absurda a situação, armação exposta, tem lugar que a armação está faltando. Isso não se usa em engenharia? Essa é uma solução muito antiquada, muito, muito antiquada também. Antiquada há quanto? 30 anos, 40 anos atrás? Nós usávamos aqui há 30, 40 anos atrás, na contenção de edifícios aqui na cidade, mas hoje em dia se usa muito pouco. Hoje em dia se trabalha com estacas de perfil metálico, com paridas pré-moldadas, são coisas mais eficientes, de qualidade melhor, né? Certo. Realmente... A engenharia hoje, ela não se preocupa... Tem até um deslocamento ali, né, Victor? É, tem, tem. A parte de baixo se movimentou em relação à parte de cima. Na engenharia, a gente tem uma preocupação básica que é a estabilidade, a segurança das edificações. A outra preocupação nossa hoje em dia é com a qualidade, a durabilidade da obra. Uma obra como essa, ela vai requerer uma manutenção permanente. E o gasto? E o gasto vai aumentar. Então, o Estado está recebendo uma obra de pior qualidade, com possibilidades de manutenções muito maiores, gastos com manutenções muito maiores, chegando até a possibilidade daqui a um ano, dois anos, temos que interditar uma marginal dessa aí, porque novamente se manifestarem riscos de desabamento, entendeu? Exato. E o que tem que fazer? Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas estou dizendo que existe um, é um potencial grande se acontecer isso aí. Aí já a imagem da audiência, né? Que a gente também acompanhou. E ali estavam representantes diversos aí. Aí o DR, né? DR falando. Representante do DR. Diretor do DR. Aí o representante da construtora, promotor. O senhor falando também sobre a conclusão, não é? Isso. E foi entregue finalmente ao promotor o que vocês chamam de memória de cálculo, é isso? Foi entregue ontem, se não me engano, chegou ontem, com um pouco de atraso, mas acho que isso não é significativo. Chegou. Nós estamos nos reunindo, entre nós já estamos fazendo os primeiros comentários, esperamos talvez amanhã emitir algum parecer, amanhã, no máximo segunda-feira, algum parecer sobre sobre isso aí. Mas essa memória é para testar apenas, vamos dizer assim, a estabilidade. Como eu sempre digo, a estabilidade não é mais o único quesito das obras de engenharia. Já foi. Antigamente a gente fazia, se preocupava com a estabilidade. Hoje nós nos preocupamos com a estabilidade, durabilidade, qualidade final, aparência, manutenção. A obra não pode dar manutenção. Aliás, manutenção sempre dá, mas... Mas uma obra desse forte, a gente tem que dar o mínimo de manutenção. O mínimo de manutenção, entendeu? Então, o Estado está, ele contratou a obra por um valor, recebeu uma obra, uma engenharia que custa menos. E não está falando nada. Não sabemos, não entramos ainda na discussão financeira, essa não é a nossa seara, a discussão financeira se houve prejuízo para o Estado ou não, mas ainda os prejuízos que vão haver com manutenções futuras, que não estão contemplados nessa análise aí. Ô, Vítor, eu vou fazer um intervalo aqui, depois nós vamos retomar o nosso bate-papo e falar de outras obras que nós temos, não só aqui em Londrina, mas na região, no Brasil, que também tiveram problemas sérios, inclusive, até com vítimas fatais. Daqui a pouco, aqui no Jogo Aberto da TV Tarobá, que hoje está discutindo a qualidade das obras públicas na nossa cidade, no nosso Estado e também no Brasil. Um instante só, a gente já volta. É rápido. Legenda Adriana Zanotto